E.S.I. Eletrônica Informática e Tecnologia Salve galera, conectadíssimo no canal da E.S.I. J.M.J.G. Sou Imagem, seu canal mais que especializado em eletrônica, tecnologia e informática, mundo vintage e agora estamos fazendo uma série de vídeos orientando o público como comprar aqui em nossa plataforma de vendas oficiais, a nossa loja oficial, que está estreando aí com tudo, trazendo produtos raros, únicos para colecionadores no Brasil todo, a maior e melhor loja vintage do Brasil. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês com relação ao sistema de frete, como que funciona a questão do frete gratuito, como que funciona a questão de buscar na loja, retirada em loja para clientes da região sudeste apenas, e como também utilizar o sistema delivery, que é um sistema que a nossa empresa disponibiliza para cidades até 100km mais ou menos, 100km do raio aqui da nossa sede, que fica em São Paulo capital. Então, cidades de Mariporã, Atibaia, Campinas, ou outras cidades próximas, até 100km mais ou menos, um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, a gente atende com o delivery próprio da nossa empresa. Agora, se você estiver em uma cidade maior, com um raio maior de 100km, nós temos também um sistema de delivery, porém é um sistema de delivery com terceiros, é uma empresa terceirizada que prestará o serviço, independente do sistema de correio. Então, se você não quiser que o seu produto vá pelo correio, vá para uma transportadora própria, nós temos o delivery. Então, vamos explicar como fazer a compra na plataforma com essas modalidades. E também comentar sobre a regra do frete gratuito, que é uma regra exclusiva, válida apenas para produtos de determinados valores. Não é qualquer produto que a gente tenha um frete grátis, porque o custo no Brasil sobe cada dia mais, o combustível que não para de subir todo dia. Então, vocês entendem que não dá para a gente promover o frete gratuito assim tão fácil. Então, vamos lá, vamos simular uma compra aqui na plataforma, certo? Então, vamos pegar aqui um produtinho. Pode ser essa placa de som aqui mesmo. Tá? Vamos lá. Então, tá. Vamos lá. Exibir carrinho, tá certo? Por que que eu estou no Exibir carrinho? Porque eu tenho o sistema de cálculo de frete, certo? Apesar de ter um cupom ali do Pix já aplicado ali, né? Mas... Eu vou selecionar aqui um frete na região de São Paulo, obviamente, né? Ele vai calcular o fretezinho para a gente aqui, tá? Às vezes demora um pouquinho, porque o sistema vai lá consultar a base do correio, né? Bom, a gente tem aqui para esse frete, né? Opções, tá certo? Correios, né? As opções do SEDEX, do PAC, né? Seus determinados valores. Retirar em loja, que está disponível para clientes da região, né? Do Sudeste, né? Seria basicamente todos os clientes aí do Sudeste podem se beneficiar aí da região com essa opção de retirar em loja, tá certo? Se eu retirar em loja, minha gente, eu tenho que obrigatoriamente agendar a visita. A gente deixa claro aqui, mais uma vez, que não é só vir aqui e bater no portão da empresa, ó, vem retirar o pedido e tal. Não, não é assim que o negócio funciona. A nossa empresa não tem balcão. Nós somos uma empresa que trabalha apenas com um sistema de agendamento. Há oito anos que nós estamos no Brasil, todos os clientes que vêm trazer produtos de manutenção são todos agendados, ou que vão mandar produtos do Nordeste, do Norte, do Sul, né? Do Centro-Oeste, qualquer lugar do Brasil, sempre agenda. Porque o nosso laboratório, ele é sempre um laboratório ocupado, a gente tem fila de espera, então não dá para a gente simplesmente chegar e atender cliente em balcão, porque nós não temos balcão. A empresa não funciona dessa forma, tá certo? Então, depois que você comprar o seu produto, né? Finalizar o seu pedido na plataforma, fazer o pagamento, que é importante, tá? Nós estaremos liberando o agendamento. Então, aí você vai mandar um zap para nós aqui, nesse número, que é o 11-9-6-4-3-5-5-8-8-1, informando o número do seu pedido, o seu CPF, e falar, olha, cara, eu quero ir aí na empresa de vocês retirar o meu pedido, já está pago. Tá certo? Você vai pagar no Pix, se você pagar no boleto ou no cartão, você tem que esperar compensar. Assim que tiver compensado, tiver produto aguardando retirada, ou produto liberado, aí sim, você pode fazer o agendamento. Tá certo? Se você quiser o delivery, digamos que você mora em uma região, por exemplo, Mariporã, Atibaia, Campinas, e eu quero fazer o delivery, solicitar para a empresa o delivery. O delivery tem custo, minha gente, o delivery não é de graça. A única opção que é de graça é retirar em loja. Retirar na nossa sede não tem custo. Para qualquer cliente, mesmo que você seja lá do Oiapoc, do Chuí, se você quiser vir retirar produto na nossa loja, seja bem-vindo. Seja bem-vindo a São Paulo, não há problema nenhum. Só que você vai ter que ser deslocado aí até aqui. Obviamente, ninguém vai querer fazer isso, ou poucos vão querer fazer. Tá certo? Então, nessa condição de vir até a nossa sede, é só agendar. Não tem custo. Mas, o delivery, para as regiões, tem um frete adicional. Tá certo? O frete, minha gente, você não vai pagar o frete do delivery aqui. Tá certo? Você utiliza o frete aqui, ele vai dar sem custo. Então, é o frete zero. Ele vai sempre estar aqui, retirar em loja. Porém, se você quiser o delivery, delivery com o carro da nossa empresa, regiões até 100 quilômetros, ou delivery para outras cidades. Ah, eu moro no Rio de Janeiro, moro no Minas Gerais, eu moro no Santa Catarina e tal. Pode fazer o delivery? Pode. A gente vai cobrar de você o valor que a transportadora cobrará para entregar o produto na sua residência, na sua região, no seu lar, na sua empresa. Tá certo? Se você morar numa região muito afastada daqui, então, a gente vai usar aqui um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo aqui, por exemplo, com Minas Gerais. Tá certo? Vamos dar um CEPzinho aqui de referência. Tá? A região de Pouso Alegre ali, que a gente está sempre visitando também. Já é bem querido da gente lá, o povo. Vamos calcular o frete aqui. Piriripororó. Tem que ter um pouquinho de paciência. O sistema está fazendo a checagem com a base de dados. Está aqui. Ainda tem a opção retirar em loja. Tá certo? Também tem a opção do Sedex. Tá bom? Então, como que funciona, então? Mesma coisa. Se você morar aqui em uma cidade até 100km de São Paulo, não tem o frete, né? Se você vier aqui buscar na nossa empresa. Agora, se você quiser se servir do delivery da nossa empresa, nosso carro, a gente entrega até 100km. Aí você vai ter um custo adicional. Como que você vai pagar esse frete? Você vai pagar depois. Aí você vai fazer um outro pagamento, independente do valor do que deu aqui na loja, para a gente poder fazer a entrega para você. Ah, eu quero um delivery numa região maior de 100km. A gente tem a empresa nossa, o transportador, que não é o nosso carro. É uma empresa que presta serviço para a gente. Que também não é o correio. Aí você vai pagar também o valor do frete adicional. O frete não é pago aqui nesse custo. Você vai pagar para nós mesmos. Se você morar numa região mais afastada, então agora sim a gente vai usar aqui o CEP do Amazonas ali, né? Dá um CEPzinho aqui da região. Vamos ver aqui. O sistema vai calcular aí e vai ter a opção apenas do frete para o Correios. Nem o delivery vai estar disponível mais. Tá vendo? Olha aí, ó. Aconteceu isso aqui, ó. Tá vendo? O CEP do Amazonas, por exemplo, não tem mais a opção de vir retirar na loja. E não tem a opção do delivery, que é a mesma opção. Por quê? Porque é uma região muito afastada. Nós estamos em São Paulo, daqui do Amazonas não tem como. Lá tem que ser só o Correios, minha gente. Então vocês têm que escolher o PAC ou o CEDEX. Tá certo? Não tem como. Vocês viram que o valor do PAC e o CEDEX é um pouquinho pesado, porque o produto que eu estou comprando aqui também é um produto pesado. Eu estou comprando aqui um computador, né? Não, uma placa de som. É, realmente o preço dos fretes é um absurdo, né? Então, esse é o problema do Brasil, né? Subindo o preço todo dia. Vocês vejam aí que R$80,00, né? Para mandar uma plaquinha daqui para o Manaus. Mas é assim mesmo, infelizmente. Tá bom? Então, tudo depende de onde você mora. Se você morar na região do Sudeste, né? Você tem a opção ali, várias opções, né? Inclusive retirar aqui na empresa. Ou fazer o delivery pelo nosso carro, que é pago. Ou contratar uma transportadora. Tá certo? Para quem morar muito fora dessa região, a gente só tem o Correios. Felizmente é o esquema da transportadora mais em conta. Todo produto que a gente envia pelo Correio, ele é valor declarado, minha gente. O que significa que ele tem seguro. Por quê? Se acontecer um imprevisto, roubarem a carga, a mercadoria se perder, sofrer um acidente. Nós vamos receber o valor declarado da mercadoria. Tá certo? E você vai receber o seu dinheiro de volta. Por isso que esse frete aqui é um pouquinho caro. Porque ele tem o valor declarado. Tá certo? Todo produto que a gente manda pelo Correio é valor declarado. Tá certo? Então, uma placa, um computador, uma vitrola, não interessa. Tudo que for pelo Correio, o valor declarado para o Correio ser responsável. Empresas privadas, que seria o tal do delivery, a gente tem um esquema separado. O nosso motoqueiro, o nosso motorista, da própria empresa da ESI, tem o seguro já embutido na própria empresa. Então, se acontecer alguma coisa, você está segurado também contra furto, roubos e outras desgraças que possam acontecer. Tá certo? Então, os valores dos fretes aqui são um pouquinho pesados, mas é porque tem a questão do seguro. Que está aí, é obrigatório ter seguro. Gente, não dá. A gente está trabalhando com produtos raros. Se perder, roubar, sofrer acidente. Para a gente devolver o dinheiro para vocês, precisamos também cobrar da empresa. Então, por isso que a empresa de transporte tem um pouco mais de custo no frete. Porque todos os produtos são valor declarado. Cara, onde está o frete grátis? Meus amigos, frete grátis aqui na loja, apenas para determinadas condições. Para determinados valores. Então, a gente não tem frete grátis para uma faixa de compra. Apenas para uma faixa determinada. Acima daquela faixa, a gente coloca o frete grátis para vocês. Aí, quando vocês comprarem produtos, vai estar disponível aqui em frete grátis. Está certo? Vai estar informada essa opção aqui. O que é frete por quantidade? Porque tem esse raio aqui de frete por quantidade. 40 reais, 45 reais. O frete por quantidade é uma opção intermediária. Então, a gente disponibiliza o frete por quantidade. Às vezes, quando você tem duas, três, quatro peças, a gente tem um produto que possa estar mandando com um frete um pouquinho diferente. Então, às vezes, é um pouco mais caro do que o correio, mas é uma outra modalidade de envio. Está certo? A gente paga aí uma parte da parcela desse envio e o restante fica para vocês aí na faixa. Está certo? Então, esse frete por quantidade, ele sempre vai ter um pouquinho um valor maior do que o correio, por exemplo, mas é uma outra opção que você pode estar servindo. Está certo? O frete por quantidade também é uma modalidade à parte dos correios. É para custear custos de transporte terceirizados. Está certo? Então, não é o frete delivery, não é o frete do motorista da empresa. Está certo? Isso aqui é um outro tipo de modalidade. Está certo? A gente está fazendo parcerias com outras empresas aí e concorrentes, né? E aí, esse frete por quantidade limita não o peso do produto, mas sim a quantidade. Então, você mandou um produto, não importa que tenha 10 kg, 15 kg, ele é cobrado apenas pela quantidade. Então, uma unidade, R$45. Duas unidades, R$45 mais R$45 dá R$90. E assim por diante. Está bom? Então, muita gente não vai usar o frete por quantidade ainda, porque a gente está estudando aí na maneiras mais inteligentes, né? De fazer cobranças aqui, mas a princípio retirar na loja. E o correio ou o frete gratuito é a opção que vai ser mais cotada aí. Cara, onde tem informação de frete grátis? Gente, aqui ó, informações políticas de informações de entrega. Vocês vão ler aqui o testículo, está certo? Que tem uma série de informações. Aí tem o preço, está certo? Todas as informações aí, está certo? Convido vocês a fazerem esta leitura depois do almoço, que é muito bom, né? Dá um sono maravilhoso. Então, aqui também tem o nosso QR Code estático, né? Que é o mesmo que vocês vão usar para pagar com o Pix. Está sempre disponível aqui, está certo? Ou, toda vez que vocês visitarem aqui a página de um produto, Também, o bendito do Pix QR Code estático também está informado aqui, está certo? É isso, minha gente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato conosco, está certo? No telefone que está aqui, 2308-4673, no nosso zap, Ou, onde vocês puderem encontrar, nós estaremos sempre disponíveis para atendê-los com muita precisão. Então, um grande abraço a todos vocês e boas compras! Este vídeo foi produzido por ESIJNJG, som e imagem, serviços técnicos e vídeo-produções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo, com técnica e inteligência. 2308-4673-www.esijnjg.com.br www.esip.esijnjg.com.br